Quando é tão densa a fumaça que o tempo não passa e a porta do bar já fechou Quando ninguém mais tem dom, o garçom tá com sono e a primeira edição circulou Quando não há mais saudade, nem felicidade, nem sede, nem nada, nem dor Quando não tem mais cadeira, como uma besteira, de pé no balcão E este da porta, do fundo, do ovo do mundo, desconto o rodão Chegou a turma do funil, todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto Ha 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 ha, mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Morão, chegou a turma do funil, todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto Ha 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 ha, mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Eu bebo sem compromisso É o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso Enquanto houver garrafa, enquanto houver barril Presente está a turma do funil Chegou, chegou a turma do funil Todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto Ha 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 ha, mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou a turma do funil, todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto Ha ha ha, mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou a turma do funil, todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto Ha 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 ha, mas ninguém dorme no ponto Ha ha ha, mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou a turma do funil, todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto Ha ha ha, mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou a turma do funil, todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto Ha ha ha, mas ninguém dorme no ponto Ha ha ha, mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou a turma do funil, todo mundo pele, mas ninguém dorme no ponto